E foi preso ontem um dos chefes do tráfico no conjunto de favelas do Alemão. Com essa prisão, a polícia espera desarticular a maior quadrilha de traficantes da região. À tarde, PMs de uma UPP do complexo foram atacados por criminosos. Quem estava lá é o repórter Rafael Paiva. O policiamento no conjunto do Alemão foi reforçado por 300 PMs e tropas do BOPE. No meio da tarde, um soldado que estava perto da base da unidade de polícia pacificadora foi atingido por um tiro de raspão na perna. O PM foi socorrido e passa bem. O ataque aos policiais aconteceu horas depois da prisão do homem, apontado como o segundo na hierarquia do tráfico de drogas no complexo do Alemão. Ele era o braço direito do traficante Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D, preso em abril deste ano com outros 12 traficantes. Anderson Luiz, do Nascimento da Silva, estava no local das prisões no começo do ano, mas conseguiu escapar. Para não ser pego, mudava-se constantemente de uma favela para outra no complexo, sem abandonar o tráfico. Ele era procurado desde maio e foi preso na localidade conhecida como Palmeiras, na Fazendinha, no alto da comunidade. Ele foi reconhecido por vários policiais militares em diferentes trocas de tiro no complexo do Alemão e isso possibilitou que a prisão preventiva dele fosse decretada pela justiça. Com ele, foram apreendidos cadernos com anotações da contabilidade do tráfico, um tablet, cinco celulares e R$ 2.300 em dinheiro. Durante uma operação policial no Morro Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, mais um policial militar ficou ferido durante confronto com criminosos nesta terça-feira. De acordo com a polícia, o subtenente do 9º Batalhão foi baleado na perna. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Central da PM e não corre o risco de morrer. Segundo a polícia, o autor dos disparos que atingiu o subtenente seria um adolescente de 15 anos que foi apreendido e em seguida encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no centro do Rio, um homem suspeito de participar do confronto também foi preso. Com a dupla, foram apreendidas duas pistolas e um radiotransmissor.